Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2160 De hoje Quinta-feira 20 de dezembro De 2012 Vamos lá, chefe Rio Trava-roubo dos royalties Deputados fluminenses protestam contra o golpe Para aproveitar a regração de estados produtores de petróleo Essas e outras notícias de capa de um dia Você vai saber Junto com algumas notícias do site Ovo Chico Com a piadinha do dia Especial com cursos Recorte o selo que está na capa de um dia de hoje E com mais R$ 9,90 Troque pelo livro da semana Claro, compartilhe cada momento Promoção imperdível de Natal Samsung Galaxy Y Grátis Para a portabilidade no Cláudio Inimitável R$ 70 Valor do plano R$ 83,91 A internet móvel mais rápida no Brasil Não perca Confia outras ofertas Confia outra oferta E outras informações na página 11 Do seu Jornal do Dia Ok? Claro Compartilhe cada momento O Jornal André Mourinho começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Mourinho Que já está no ar para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Noteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até R$ 70 mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Donterias Caixa Pra sorte, todo mundo é igual Um cara convidou algumas gatas Para comer salame assado na casa dele As gatas ficaram conversando na sala Enquanto ele preparava o enorme salame para assar Colocou-o no forno E vai tomar umas servas com as gurias Após um tempão Se lembrou do salame assando E foi correndo para a cozinha Viu que tinha queimado o salame Voltou para a sala e falou algo Qual o nome do filme? Não sabe? Minas Torreio Salamão Parou o dia do filme As minas torreio Salamão Meu pai As notícias por favor E agora no jornal Andréa Amorim A notícia mais quente do dia Rio trava roubo dos royalties Deputados fluminenses protestam contra golpe Para pulverizar a arrecadação de estados produtores de petróleo Deu a louca no congresso Que tentou ontem votar 3 mil versos Para permitir o arrastão de verbas do petróleo Mancasas do Rio de Janeiro e Espírito Santo Derrubaram a manobra Que veio piada de filme do mundo Detalhes nas páginas 4, 5, 22, 23 Na coluna do informe do dia E no editorial do seu jornal do dia Na página 26 Na sessão economia Ministro da fazenda Diz que gasolina vai aumentar em 2013 Na página 7 Na sessão Rio de Janeiro Confia os 17 cursos universitários do Rio Reprovados pelo MEC Na página 20 Na sessão país Terra treme em Minas Derruba parte de casa E assusta-me a Deus Na página 4 No caderno ataque Após deixar o Vasco Juninho desabafa Jogar um sujo No caderno automania Veja o teste do Ride De mil quilômetros Do Equasport Power Shift E agora As notícias do site Ufuxico A americana Olivia Culpo É a nova Miss Universo A candidata do Brasil Gabriela Marcos Ficou em quinto lugar na competição A americana Olivia Culpo É a nova Miss Universo A representante dos Estados Unidos Venceu beldade De mais de 89 países Na verdade Em cerimônia realizada Na noite de ontem Quarta-feira de 19 Em Las Vegas Nos Estados Unidos A Miss Brasil Gabriela Marcos Ficou em quinto lugar Na competição Adriana Galisteu Priscila Machado Da Miss Brasil 2011 Não deixou de comentar Gabriela como uma injustiça Gabriela Marcos E mais uma vez Fomos injustiçados Ela brilhou do início ao fim E todos puderam comprovar isso Natália Guimarães A Miss Brasil 2007 Também se revoltou Essa é a minha ordem Do top 5 Só que ao contrário CPI no Hashtag Miss Universo Já Sabrina Sato Beija o médico Denner No Pânico na Band A apresentadora Beijou o médico No último programa ao vivo Depois de bastante tempo Para escolher Seu futuro namorado Sabrina Sato Finalmente se decidiu E escolheu o médico Denner Para ser sua companheira Surpreendendo a todos A japonesa Ainda beijou Denner No programa ao vivo Após o ato Os integrantes Do Pânico na Band Fizeram a maior festa Ao lado do escolhido Este foi o último programa ao vivo Deste ano Agora a atração Entra em férias Na manhã do último Domingo de 16 Sabrina comemora Vitória do Corinthians No Mundial de Clube da FIFA Em um restaurante japonês Em São Paulo Débora Seco Diz que tatuagem Para Falcão Era para ser temporária A atriz É a convidada De Fernanda Young Do Confissões do Apocalipse Débora Seco É a convidada Do Confissões do Apocalipse Bem no dia Do Suposto Fim do Mundo Dia 21 de Dezembro A atriz Conversa com Fernanda Young Sobre carreira Religião Seu trabalho Com o Bruno Sufistinha No canal Pago Gêniter Após encher a convidada De elogios Fernanda pergunta Se ela é carente Acho que o ator É carente A gente é tão carente A gente se acha Tão incapaz De ter grandes amigos E grandes amores Que a gente cria personagens Para a gente amar E para que esses personagens Nos amem Responde a atriz Quando o assunto é loucura As duas conversam Sobre a tatuagem Que Débora fez Em homenagem ao vocalista De O Rapa Falcão Quando namorava Não sei se eu faria outra Mas naquele momento eu faria E quando eu fiz É até bom esclarecer Me falaram que era uma tatuagem Que durava dois anos Ele, tatuador Fez uma coisa Meio superficial Então não é assim Uma tatuagem para sempre É a temporada Esclarece Sobre dizer mais sim Do que não na carreira Débora diz que gosta De se aventurar Eu quero testar Eu quero fazer coisas novas Eu quero fazer O que eu ainda não fiz Eu quero descobrir Errar Fazer o que eu já sei Não me interessa muito Já quando o tema É dinheiro A atriz Diz que já gastou Mais do que deveria Mas que graças Ao seu marido Roger Hoje ela sabe economizar Minha mãe cuida Do meu dinheiro Não sei quanto gasto Nem quanto ganho Revela ela Que também diz Que é pouco envolvido Com dinheiro E que pensa duas vezes Antes de comprar coisas caras Confissões do Apocalipse Vai ao ar Essa sexta-feira agora Às oito e meia da noite No canal pago GNT Bruna Marquezine Você tá uma gata Bruna Marquezine Vai desfilar Pela Grande Rio A atriz confirmou Sua presença No Carnaval 2013 O time de celebridades Que desfilam Pela escola de samba Caioca Acadêmicos do Grande Rio Ganhou um reforço De peso A atriz Bruna Marquezine Confirmou Sua presença Na gremiação No Carnaval 2013 A intérprete De Lurdinha E Salve Jorge Da Globo Ainda não visitou A quadra Para escolher Sua fantasia E a ala Na qual sairá A atriz Roberta Rodrigues E sua colega De elenco Na trama Também é presença Garantida Ela será Um dos destaques De chão Outros artistas Que nem sempre Que nem sempre Funciona No tapete Vermelho Kristen Stewart Usa roupas De grifes famosas Nas premières De seus filmes Mas nem sempre Isso é garantia De um bom resultado Dada a transparência Ultimamente Kristen Usou um modelito Estranho Da grife Erdan Para a estreia Na estrada Em Nova York Ocorrido na quinta-feira De atriz O conjunto Top E short De cetim Coberto Por um vestido De tecido Bordado Transparente Não fez bonito No tapete Vermelho A atriz Estava A atriz Estava ainda Com o sapato Christian Louboutin Laranja neon O filme estreia No dia 21 de dezembro Nos Estados Unidos E a última Do jornal André Morin Jornal cheio De notícias Até o fim Jovem Que leiloou A virgindade Será a capa Da Playboy Catarina Melhorine Aparecerá nua Na edição de janeiro Depois de ganhar Destaque Por leiloar A virgindade Em um site Catarina Melhorine Decidiu posar Nua A catarinense Assinou com a Playboy Que será a capa Da edição de janeiro Que chega às bancas Dia 10 Nenhum detalhe Sobre o valor Do cachê E a temática Do ensaio Foi revelada Pela publicação O site oficial Da Playboy Divulgou a foto Do momento No qual Catarina Fecha o contrato Com a revista Um japonês De apelido Natsu Foi o responsável Pelo maior lance No leilão Da primeira vez A brasileira Ele ofereceu 780 mil dólares O equivalente A 1 milhão e meio De reais E não se sabe Se a noite de amor Já aconteceu Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Murinha Edição Mil Ou melhor 2160 De hoje Quinta-feira 20 de dezembro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se limpa aqui Melhor de ano Vida abençoada E abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Aba pai Viva Jatagá transformado E em breve Nós aqui Seremos transformados também Esta carne Cooptível Em carne Essa carne Cooptível Em corpo Incoroptível Corpo bloicicado Corpo radioativo Assim é Aba pai Obrigado Obrigado Meu Deus Obrigado Fui Tchau 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 Tchau